De dentro desse avião, a metrópole parou e as mídias se movimentam pelas nossas janelas. O ônibus ficou vazio. O motorista disse, Fingalim saiu fora, apagando as luzes pardas e coletivas. De dentro pra fora, a poesia já havia me invadido. Algumas quadras da lua. Desci as escadas, devagar, e me vi no espelho da cidade. As ruas, as luzes, e a gente, ali, pequenos animais. E baratas. A procura de alimentos e abrigo. Uma rua Para pra mim E me alimento um pouco temidoso Roçando a cabeça nas árvores Objetos Sombras Clarões Luminosos Para pra mim E me alimento um pouco temido Por que euifall Droga Mesas A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL